Música Galera, agora são 3 horas da manhã e quando eu estava na loja de brinquedo eu recebi a mensagem do chamador desconhecido falando que hoje eu iria conseguir a minha Queen Bee, mas eu teria que enfrentar ele. Eu trouxe uma LOL da série Glitter pra abrir e trouxe dois Smashers porque eu recebi mensagem daquele chamador desconhecido bonzinho falando que os Smashers iriam derrotar o chamador desconhecido. Então eu tenho que achar um lugar pra conseguir abrir a LOL, porque isso aqui é uma isca pro chamador desconhecido e quando ele aparecer, eu jogo os Smashers e pego a Queen Bee Bom, gente, eu acho que ele deve ter escondido a Queen Bee em algum lugar nessa garagem e eu tô tentando achar, porque como essa garagem é muito grande é muito difícil saber o lugar que tá que susto, o barulho que fez aqui no teto, gente. Se você é novo aqui no meu canal, já se inscreva, deixa muito like aí embaixo e comente se você quer qual o próximo vídeo de três horas da manhã bom, gente eu não tô vendo nada nada, não tem nada não sei se eu fico no meio da garagem ou se eu vou pro começo da garagem ou se eu vou no final da garagem abrir eu ouvi barulho vindo dali, gente eu vou fazer o seguinte eu acho que eu vou abrir eu vou pra cá eu vou abrir aqui eu vou abrir pra esse lado vai ficar mais fácil gente, não tem nada isso aqui nunca fica aberto será que o chamador esquecido vai se escondendo, gente? eu vou fazer o seguinte eu vou abrir os smashers e vou deixar eles prontos e vou começar a abrir a LOL gente, eu vou colocar vocês aqui eu vou começar a abrir os smashers já que daí eu já deixo pronto já se o chamador esquecido aparecer é só eu jogar os smashers duas bolinhas e agora vamos começar a abrir primeiro zíper, gente veio uma dica glitter bomb uma bomba de glitter vamos ver a próxima camada, gente mensagem está pronto? dessa vez você não irá escapar gente será que ele já está aqui na garagem? vamos continuar abrindo vamos continuar abrindo próximo, gente vem aqui na outra garagem me enfrentar sua coimbi está aqui também gente, apagou todas as luzes olha só gente olha é vermelho vocês ouviram esse barulho? gente enquanto eu estava abrindo a LOL eu fui segurar aqui para arrumar a bagunça um smasher acabou abrindo ou seja só sobrou um olha olha parece que perdeu uma chance de me enfrentar gente se o chamador desconhecido aparecer eu só vou ter uma chance uma só eu vou continuar abrindo a LOL gente vamos lá veio a mamadeira que eu já mostrei para vocês vamos rasgar o próximo zíper veio essas botas elas são amarelas eu vou deixar aqui vamos abrir o próximo zíper veio a roupinha gente é inteiro vermelha e tem glitter olha só vamos abrir agora a LOL galera a minha câmera parou de funcionar bem na hora que eu estava gravando eu ia começar a abrir a LOL agora eu estou sem a câmera eu estou com o celular gente eu estou realmente preocupada se ele estiver naquela garagem lá eu não sei o que eu vou fazer eu vou apoiar o celular aqui na câmera e vou continuar abrindo a LOL para mostrar para vocês vamos abrir os acessórios primeiro vem um colar gente vem isso daqui para colocar na cabeça e agora a LOL gente que linda MC swag eu vou vestir ela agora gente pera o seu tempo está acabando gente eu não sei onde ele está eu vou continuar abrindo eu vou colocar a roupa gente eu tenho que recuperar minha Queen Bee olha só gente como ela é ela faz xixi esse aqui foi o guia do colecionador que veio a minha Queen Bee que o chamador desconhecido pegou foi essa daqui tanto que eu vou presentear minha amiga com essa Queen Bee eu ainda não consegui mandar para o Canadá por causa que ele pegou a Queen Bee eu perdi um smasher a Queen Bee se foi e ele está aqui na garagem e eu não sei aonde ele está gente eu vou mostrar para vocês a situação que está aqui olha só aqui está a LOL que eu acabei de abrir e está aqui o smasher eu vou limpar tudo isso aqui e vou atrás da Queen Bee eu já vou começar já gente a sorte é que a porta do carro está aberta eu vou colocar tudo lá gente já guardei já as coisas aqui vamos lá para a segunda garagem segunda garagem segunda garagem olhem comigo gente eu vou virar a câmera vai ser mais fácil não tem ninguém ali gente eu tenho que vir por outro lado certeza que se ele estiver ele está escondido naquelas madeiras que eu mostrei para vocês eu vou fazer o seguinte eu vou vir pelo canto aí vai ser mais fácil tem que tomar muito cuidado eu tenho certeza que ele deve estar para lá certeza certeza essa não é a última chance que eu te dou vai embora de uma vez por todas não funcionou eu tenho que correr daqui cadê a Queen Bee? a Queen Bee não está aqui a Queen Bee não estava escondida lá e ele está lá pera ali 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 ela estava escondida aqui na grade ele está vindo atrás gente eu consegui escapar eu consegui escapar eu consegui escapar gente eu já cheguei já aqui na minha avó o elevador já fechou deixa eu ver abre abre gente é a Queen Bee mesmo ela estava escondida na garagem será que ela estava escondida esse tempo todo lá? uma mensagem aqui no celular a bola dos Smashers não estourou estou aqui ainda me aguarde eu voltarei ai meu Deus apagou a luz aqui gente a bola dos Smashers não estourou o chamador desconhecido não desapareceu ou seja ele está na garagem ainda eu vou voltar às três horas da manhã gente o chamador desconhecido vai voltar mas eu consegui a LOL a Queen Bee de volta mas eu tenho a Queen Bee básica eu tenho que ver essa Queen Bee para o Canadá o mais rápido possível com certeza o chamador desconhecido vai voltar atrás da Queen Bee ou seja das outras LOLs também porque ele está atrás de LOL rara e hoje eu abri uma LOL rara na garagem porque da série Glitter todas são raras porque tem Glitter na bola dourada galera a gente tem que achar um jeito do chamador desconhecido sumir de vez porque ele fica atrás e eu não descobri ainda quem é ele a gente tem que descobrir quem é o chamador desconhecido e quem está atrás das LOLs e porque ele quer as LOLs raras a Queen Bee estava lá na garagem eu passei correndo e vi ela lá ele tinha escondido ela na garagem ele queria que eu chegasse até ele para eu enfrentar ele sendo que a Queen Bee estava no outro lado agora as coisas fazem sentido galera deixa muito like nesse vídeo se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito comente aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no meu canal e uma ideia de como a gente descobrir quem é o chamador desconhecido um big beijo para todos vocês fiquem com Deus tchau e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo